Tudo remoto? Como é que tá isso? Ah, o estratégia é 100% online, né? Então... Sempre foi? Sempre foi e o mercado online só aumentou com pandemia, né? Então a gente cresceu, foi ótimo, né? O curso de tiro a gente teve que parar vários momentos diferentes, né? Porque fase vermelha, fase roxa, fase não sei o quê, pode isso, não pode aquilo. A gente ficou um tempo... O ano passado a gente ficou um tempo grande parado, acho que foram uns três ou quatro meses parado. E agora a gente ficou também um ou dois meses parados agora e retornamos já, no final de semana passado foi legal. Sempre máscara, gel, não sei o quê e tal, mas o pessoal se diverte. É, eu tenho duas perguntas. Qualquer um, a primeira é, qualquer um pode fazer curso de tiro? Então, sim, né? Basta ser maior de 18 anos. Agora a questão de... Antigamente a gente tinha uma autorização para que o menor de 14 anos pudesse fazer... O maior de 14 anos, entre 14 e 18, você pudesse fazer curso de tiro se você tivesse autorização de ambos os pais. Mas aí, com as decisões recentes do SPF, a coisa está meio, né? Gelatinosa, então, maiores de 18. Inclusive, na época, sua menina fez o curso. Assim que ela fez 18? Assim que ela fez 18 anos, porque era o requisito. Foi presente. Mari perigosa. Especial. E aí, fica essa... Baita presente, diga-se de passagem. É, mas eu achei muito legal que a gente teve um público bem mais velho. Tipo, tinha um casal de senhor, uma senhora e um senhorinho lá, que eu acho que eles batiam 70 anos, né? Mandaram bem pra caralho. Foi super divertido. Foi super legal. E eles foram com qual finalidade, assim? Ah, eu acredito que são várias, né? Tem gente que vai porque quer ter uma experiência diferente, né? Teve um atirador lá esse final de semana que eu percebia que ele tinha um tipo físico. Ele era mais velho, mas ele tinha um tipo físico muito bom, né? Eu perguntei, pô, você treina alguma coisa? Ele falou assim, ah, eu faço paraglider, pulo de paraquedas, mergulho, não sei o quê. Então, faz parte do estilo de vida da pessoa, sabe? Testar coisas, experimentar coisas diferentes. Tem gente que vai porque realmente deseja iniciar a jornada de habilidades de vida real que vão te tornar uma pessoa com maior capacidade de sobrevivência, né? No mundo que a gente vive. Tem gente que vem porque quer tirar foto com um monte de arma legal. Quer fazer vídeo pro Instagram? Claro. Vai pela experiência. Tem gente que vai pelo... Pela análise, experiência. A pessoa... Eu acho que todo mundo, algum minuto da vida resolveu, pô, eu acho que eu queria aprender a atirar, né? Eu queria dar... Eu não acredito. Tinha mais coisa? Ah, tem brigadeiros. Tá bom, pode continuar falando. Brigadeiros, a gente só bota na mesa. Guarda um pra mim. É pra você mesmo. É pra gente. Pra gente. Só não gostei. Ah, a coisinha veio laranja, ó. Eu ia falar que eu não gostei porque veio verde, mas a forminha é laranja. Tá bom, tá perdoado. O que você tem contra o verde? Não, nada. É porque a gente é laranja, né? É. Mas ele é verde, então é mistura. Porque é o Gordzilla com o Vênus. É isso. Tá certo. Valeu Gordzilla pelos lanches. Então tem... Eu acho que assim, é o povo de todos os... Todos os tipos de backgrounds que você imagina. Todas as profissões. É legal você ver um contador atirando. Um dentista. Porque são pessoas assim, que você não imagina que aquilo vai atrair, né? Você imagina um contador, você vê uma pessoa de óculos atrás do computador fazendo imposto de renda. É. Você não imagina que o cara no final de semana vai lá dar tiro de fuzil, né? Então, acho legal. Eu gosto. Só se você esquecer de mandar o imposto de renda pra ele. Aí... É pra isso que ele tá treinando. Pode ficar um pouquinho. E com a mão machucada, você consegue dar o curso? Com uma só? Eu achei muito legal. É que é pouca coisa que eu preciso demonstrar, né? O primeiro curso que eu dei, depois que eu tomei os tiros, foi no Rio Grande do Sul. E aí, eu até falei, né? Quando eu fiz a abertura, eu falei, olha pessoal, tem muita coisa que eu não vou conseguir demonstrar pra vocês. Porque exige duas mãos, tal, não sei o que. Eu vou precisar de ajuda pra demonstrar. E aí, um dos alunos virou pra mim e falou assim, fica tranquilo, professor, você não tá dando aula pra cachorro. Você tá dando aula pra gente. O gaúcho, ele tem um jeito muito direto. Aí eu falei, nossa, mas como assim? É, a gente não é cachorro. A gente entende o que você fala. A gente tá aqui pra aprender com você, não pra você ficar puxando a gente de um lado pro outro. E aí, eu percebi. É, realmente tem um valor. Eu me senti um pouco inseguro no começo, sabe? Tipo, porra. Todo mundo me conhecia como um cara que atira muito bem, né? E agora eu tô com uma mão só. A firmeza, né? A mão ruim, né? Mas você já era ambidestro pra atirar? Não. Ninguém com ambidestro pra atirar. Não? Ninguém. Não, mas e quando, tipo, faz com as duas assim, já teve? Sim, mas ninguém atira com uma mão só. Tá. Com as duas. Você já escovou o dente? Você é destro, canhota? Destra. Você já escovou o dente com a mão esquerda? Não. Faz essa experiência em casa. É tão confortável quanto vestir o sapato invertido, tá? Ok, tá bom. Atirar com a mão esquerda é exatamente a mesma coisa. Cara. É uma merda. Então, você se sentiu começando do zero quando você... Pior, né? Porque se você começa do zero, você começa com a sua mão boa. Eu comecei com um handicap fodido, né? Entendi. Peraí, foi redesenvolvendo, né? É, você adquire a habilidade. Tipo uma fisioterapia. Assim, o cérebro tem uma plasticidade imensa, né? Você tem a habilidade de explorar as coisas, de readaptar, né? Senão, o ser humano tava fodido. Mas, essas coisas de coordenação motora fina são muito interessantes. Eu lembro, eu voltei do hospital e eu queria muito tomar o meu café. Porque a gente, quem gosta de café, desenvolve um prazer por um café específico. Não é qualquer café que você vai gostar. Então, eu queria tomar o meu café. Tava cansado de tomar o café da UTI, do hospital. Aí, eu cheguei em casa e eu não conseguia, tipo, pegar a colher de café e colocar no coisa. Porque você não usa a mão esquerda pra isso. Você usa a mão esquerda pra fazer tarefa de força, tarefa, né? Segurar e tal. Você não usa coordenação motora fina. Então, eu fui desenvolvendo a coordenação motora fina. Não é a mesma coisa que a direita, mas é bom. É o que tem. Sim. Vai e faz, né? E como é que é o curso? É que nem a gente vê nos filmes, assim? Tem aquele círculo com vários pontos e a pessoa atira? A gente oferece, desde o curso básico, pras pessoas que nunca tiveram uma experiência com arma de fogo, até cursos avançados de combate veicular, de porte velado, de tiro de precisão. Sabe aquele sniper com aquelas armas, tira 100 metros e tal? Tem de sniper também? Sim, exatamente. Que isso, gente. Depois você escolhe um lá pra fazer mês que vem. Então, você começa do básico e tem toda a jornada de desenvolvimento. O básico, o nosso grande diferencial, é permitir que a pessoa tenha contato com um monte de arma diferente. Porque a principal pergunta que eu recebo hoje, né? Paulo, qual é a melhor arma para defesa? Eu quero ter uma arma em casa para proteger a minha família. Qual é a melhor arma? Então, assim, aqui a gente tem quatro pessoas no estúdio, todo mundo tem mão diferente. Tamanhos, força, altura física, peso. Então, a única forma de você resolver isso é experimentar. É que nem comprar carro. Tipo, você não vai comprar o carro que você nunca viu na vida. Você vai fazer um test drive. Então, lá você tem a oportunidade de experimentar. São nove calibres diferentes, desde revólver 38, pistolas, todos os calibres, até fuzil. Então, o legal é isso. A pessoa ter uma palestra, a gente fala sobre como você usa uma arma para se defender, qual é o conceito de legítima defesa. A gente fala sobre a diferença entre os armamentos e culmina com a pessoa experimentando tudo isso e saindo de lá, sabendo, olha, eu gostei mais dessa do que daquela, isso daqui é legal, eu queria me especializar nisso, isso daqui é uma boa arma para eu ter em casa. E a pessoa se surpreende, isso que é muito legal. Todos aqueles conceitos que a gente aprende na televisão vão vindo para a realidade. Uma pergunta...